Olá, tudo bem com você? Como está hoje nesse dia? Como estão as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos? Está tudo bem? É bom lembrarmos que tudo passa, tudo é mutável, né? E confiar sempre que sempre o melhor está aí, que tudo é lição, que tudo é evolução e é crescimento para as nossas vidas. Mas seja lá o que for, tudo passa. Então agora vamos para o nosso conselho, do nosso arquétipo de hoje, aquela energia do nosso eu pessoal do dia de hoje, né? Então vamos lá, vamos ver o que vem para nós. Um dois de ouros, né? Um dois de ouros, vamos ver, começar pelo lado material, né? Porque é uma carta que já nos remete ao material, ao físico. Então, será que é momento de eu ficar na dúvida, de eu tomar alguma decisão imediata? Primeiro eu preciso ter a certeza do que eu preciso fazer, do que é melhor para mim, do que é melhor para as pessoas desenvolvidas, uma parceria, uma parceria, uma sociedade, um investimento, a compra de algo nesse momento, né? Quando essa cartinha vem, ela anuncia-se para nós para ter um pouquinho de cuidado, para a gente pensar um pouco. primeiro se ter a certeza, absolutamente do que se quer, para pôr em prática, para tomar a decisão final de algo que se relacione ao material, a parcerias, a relacionamentos. A relacionamento seja profissional, e agora no âmbito também falando de, e se for no emocional, família, casamento, filhos. Essa carta nos coloca em postura de avaliar, reavaliar, o que realmente está acontecendo aqui dentro. E vamos dizer que talvez, eu esteja querendo tomar uma decisão, uma separação, um momento de... De caminhos que eu ainda não tenho certeza, então, aguarde, espere o momento certo, né? Olhe para dentro de si, sempre a resposta está dentro de nós. Muitas vezes nós falamos, mas eu não sei para que lado eu vou. Se você ainda não sabe, aguarda, espera um pouquinho, ore, reze, medite, aquilo que você sente no teu coração segundo a tua fé. E pode ter certeza que a resposta vem. Então, essa carta aqui nos fala assim, ó, para... Um pouquinho de cuidado para assumir qualquer parceria nesse momento, tomar qualquer decisão precipitada. É momento de você relaxar um pouco e esperar, porque as coisas vão tomar uma proporção e que você vai entender o que é para ser feito. Tá? Então, seja lá o que for, seja até num pensamento, numa... Em alguma emoção e sentimento que esteja te pressionando. Nesse momento, você também pode parar, analisar e ver o que pode continuar contigo ou não. O que você não quer mais que seja parceria com você mesmo. Certo? Então, é isso. Muita luz, muita paz. Que Deus te ilumine grandemente nesse dia. Eu fico por aqui. Um grande beijo para você. E nos vemos em breve. Um grande beijo para você. 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 Obrigado.